Você lembra que quando Jesus esteve aqui na terra Ele operou muitas curas no sábado E isso gerou um impasse ali na época de Jesus Porque os judeus haviam criado várias regras Cerca de 39 regras Que restringiam o que você podia fazer no sábado Só que essas leis que os judeus criaram Tornaram-se um fardo O sábado se tornou um fardo Quando Jesus pratica suas obras de cura e tudo mais Muitas pessoas acham que Jesus está anulando o sábado Com suas ações de cura e misericórdia no sábado E não é verdade Jesus estava violando as tradições que os judeus impuseram Em relação ao sábado Só que essas regras você não encontra na Bíblia Não foi Deus quem criou essas regras Foram os homens E quando Jesus entra em embate com os judeus Em relação ao sábado Não é o sábado em si a questão Mas se a maneira de observar o sábado O que se pode ou não fazer no sábado Os judeus criaram suas regras Mas Jesus estava se impondo como sendo o senhor do sábado E ele dizia qual era a maneira correta de guardar ou não o sábado E não os judeus Então esse é o embate Jesus não era contra o sábado Mas sim contra a maneira errada Que os judeus olhavam o sábado Ou estabelecerem suas regras Para que o sábado fosse observado E para concluir É interessante observar que os 10 mandamentos Se referem ao amor a Deus E ao próximo E é interessante porque o sábado Que está bem no centro da lei dos 10 mandamentos O sábado é o único dos 10 mandamentos Que incorpora esses dois aspectos De amar a Deus e ao próximo Porque o sábado é uma demonstração de amor a Deus E ao mesmo tempo O sábado é uma demonstração de amor ao próximo Porque uma das responsabilidades que temos Em relação a Deus com a guarda do sábado É para que no sábado A gente possa auxiliar o oprimido Ajudar os aflitos Como está escrito lá em Isaías 58 Então o sábado ele apresenta esses dois conceitos É o único dos 10 mandamentos que apresenta esses dois conceitos Ao mesmo tempo o sábado é uma demonstração de amor a Deus E também de amor ao próximo